Produzimos homens sem peito, essa é a realidade final. E esperamos deles virtude iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. Pra você ter ideia, Francis Fukuyama leu esse trecho, leu esse texto do Lewis. E no livro O Fim da História e O Último Homem, ele vai trabalhar essas questões. Ele diz o seguinte, a sociedade moderna a partir desse momento seria constituída por aquilo que Lewis chamou de homem sem peito. Isto é, indivíduos compostos inteiramente de desejo e razão. Sem aquela orgulhosa autoafirmação que estava de certo modo no cerne da humanidade do homem nos tempos antigos. Pois era o peito que fazia do homem um homem. Para o seu intelecto, ele é mero espírito e para o seu apetite, mero animal. Então o que ele está dizendo? Que Lewis, quando falou de homem sem peito, ele estaria dizendo o seguinte, que existe a cabeça, existem os afetos. Então somos pessoas de sentimentos, somos pessoas de razão. Todas as vezes que a gente escolhe a razão em detrimento do sentimento, a gente se dá muito mal. Tanto quanto a gente escolhe, quando a gente escolhe os sentimentos em detrimento da razão. Por isso a gente precisa de um terceiro elemento, que é a coragem. É a coragem que vai fazer com que a gente seja tanto racional como emocional. Bem, resposta errada. Não foi isso que Lewis disse. Lewis não disse absolutamente nada disso. Ele não está falando de um terceiro elemento que se chama peito. Ele não está falando que falta coragem em você. Ele não está dizendo para você, olha, você que está vendo que o mundo está tomado por subjetivismos, por representacionismos, e está vendo as consequências disso, e uma destruição do que é humano, em todas as perspectivas transhumanas que a gente tem visto hoje. Você precisa ter coragem para denunciar. Você precisa ter coragem para lutar contra aqueles que estão destruindo a cultura. Você precisa ter coragem para enfrentar todos aqueles que estão querendo o mal dos nossos filhos, e blá, 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 blá. Se você pensou que Lewis estava dizendo isso, Bem, resposta errada. Lewis não está dizendo para você pegar em armas. Lewis não está dizendo para você sair daqui, batendo em todo mundo que não concorda com você, e que diz assim, olha, você é subjetivista. Eliminado. Não. Ele não está falando que falta coragem, ele está falando que falta peito. Ele está falando que falta ligação. Homens de ligação. Homens de peito. São homens que ligam a cabeça e os afetos. É disso que nós precisamos. De homens que sejam homens de ligação. Homens que saibam ligar as coisas que a nossa mentalidade, desde o jardim do Éden, reduz, separa, divide. Homens de ligação unem aquilo que Deus, desde o início, uniu e nunca separou. Homens de ligação, são homens que incluem, que colocam juntas, numa mesma situação, aquilo que homens pecadores e viz separaram. Por isso que o Lewis, ele termina dizendo que cabeça, barriga e peito são três coisas. Na cabeça temos pensamentos, na barriga os afetos, mas é só quando aprendemos a integrar o intelectual e o afetivo em sentimentos verdadeiros localizados no peito que nós descobrimos realmente, nós nos descobrimos realmente como seres humanos. A filosofia que Gaius e Tite os promovem é desumanizadora porque gera homens sem peito, pessoas que têm apenas cabeça e barriga, e por isso são incapazes de unir o seu eu cerebral e seu eu visceral por meio do tórax, a atitude definitivamente humana. É por esse elemento intermediário que o homem é homem, pois por seu intelecto ele é mero espírito e por seu apetite, mero animal. E se você acha que a gente está falando sobre jovens, se você acha que a gente está falando sobre professores, se você acha que eu estou preocupado com a geração de agora, com nós aqui presentes e com os nossos mestres, se está redondamente enganado, a nossa preocupação é a mesma que o Lius nos colocou, nos fez preocuparmos, que é exatamente aquela preocupação expressa na epígrafe que abriu a primeira palestra, aquela em que ele faz a sua anamnese. E qual é a epígrafe com a qual ele abre a palestra homem sem peito? É exatamente a epígrafe com a qual eu termino a nossa fala de hoje, para você pensar um pouquinho. Ele então, deu a ordem de matar. E matou as criancinhas. 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 Obrigado.